Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Notícias do Corinthians. Hoje temos uma notícia quente e exclusiva sobre o Corinthians. Vamos lá! O Corinthians acaba de fechar um importante negócio. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do preparador físico Daniel Felix, que até então estava no Vasco da Gama. Daniel Felix é um profissional renomado e já trabalhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo durante sua passagem pelo Vasco. Ele foi indicado pelo próprio Luxemburgo, que reconhece a importância de um bom preparador físico para o desempenho dos atletas. E aí, pessoal! O que vocês acharam dessa contratação do Corinthians? Deixem seus comentários abaixo! E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo esportivo. Muito obrigado por assistir! Até a próxima!